Oi meninas, não, oi jantii, gente, oi jantii, você sabe né? Olá meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber, olha, depois do mega fracasso do Esque Emerson, não, não, não é esse o nome Depois do mega fracasso do hashtag Esque Emerson, não tô eu aqui fazendo o hashtag Esque Emerson de doce? Pois é, não foi um grande sucesso em termos de visualizações, porém a quantidade de perguntas que eu recebi foi incrível Aliás, tá aí uma coisa que eu não consigo entender, se teve tão poucas visualizações, como é que eu tive tantas perguntas? Coisas de Youtube, coisas de Vimeo, Facebook e por aí vai, que não dá pra entender mesmo né? Mas como eu disse no vídeo anterior, abafa, acho digno, acho rico, então vou fazer agora o hashtag Esque Emerson 2 Ah, no vídeo anterior do hashtag Esque Emerson, eu tinha dito que eu ia dar o nome das pessoas que fizeram essas perguntas Porém, eu recebi um notificado de algumas pessoas me pedindo pra não divulgar nome Então, vem cá Dino, então não vou estar divulgando o nome não, tá? Só as perguntas mesmo Nossa, hoje já tá difícil Então, vamos começar? Emerson, meu cabelo tá caindo, o que eu faço? Bom, se pelo menos é só o cabelo que tá caindo, o negócio não tá tão mal assim, né Dino? Bom, agora se outras coisas começarem a cair... Abafa Quantas vacas existem na Austrália? Vaca na Austrália não tenho a menor ideia, até porque essa pergunta é um tanto quanto subjetiva Você tá falando de vaca animal ou você tá falando de vaca seres humanos? Quantas moedas de um real você precisa para atingir a altura máxima da Torre Eiffel? Mas que tipo de pergunta é essa? Emerson, como as pessoas se comunicariam no mundo perfeito? Bom, vamos deixar bem claro que não existe um mundo perfeito, então... Se as pessoas já se comunicam num mundo imperfeito e se comunicam bem Acho que num mundo perfeito seria muito melhor, né? Agora, com um pouco mais de poesia, eu acho que num mundo perfeito a gente se comunicaria sem guerra Sem um monte de absurdos que a gente vê Isso é falta de bondade no coração Isso é falta de pensar no próximo Coisa que a gente não tá conseguindo enxergar Emerson, como se cozinha carne assada? Carne assada se cozinha assando Ai, olha só o que a Dino fez Fez cocô Olha o que essa porcariazinha aqui fez, ó Tô todo cagado Viu, sua cocôzenta? Você fez cocô no meu ombro Sem noção Já volto, tá? Voltei com uma nova camiseta porque a senhorita Dino fez cocô aqui Então... Abafa Continuando Ó, não vai fazer cocô de novo não, hein? Fica com esse monte de exercício voando pra tudo quanto é lado? Aí, ó Não para Se fizer cocô, eu vou brigar com você Vamos continuar, vai Você é macumbeiro? Emerson, como o Michael Jackson conseguiu ficar branco? Sei lá, acho que aquilo era um monte de maquiagem, não era? E também Dizem as más línguas que ele tinha vitíligo Como se escreve zero em algarismos romanos? Zero? Não sei Emerson, se depois do banho estamos limpos Por que lavamos a toalha? Ué, porque a toalha fica molhada E quando tem água, micróbios se proliferam E aí acaba ficando sujo Acho que é por isso, não é? Não sei Emerson, se vinho é líquido Como pode existir vinho seco? Mas aí, vinho seco é o tipo de sabor que não é tão doce Eu acho que não tem nada a ver pelo fato dele ser líquido ou não Não sei Por que a palavra grande é menor do que a palavra pequeno? Emerson, se os homens são todos iguais Por que as mulheres escolhem tanto? Ah, mas aí falou e disse, né? Não tem nem o que responder Eu que pergunto pra essa mulherada Não é todo mundo igual? Então pra que tanta escolha? Quanto é nove vezes zero? Zero Quantas cores tem a bandeira do Vietnã? Gente, pra esse tipo de pergunta Ó Tem que abrir o computador e pesquisar Olha, antes de falar essa resposta O que eu queria dizer é o seguinte Que bando de pergunta Difícil de responder Por que será que as pessoas não estão levando a sério E não estão perguntando coisas normais? Quer dizer, até estão perguntando coisas normais Mas eu recebi muitas perguntas sem sentido Por isso que eu coloquei as perguntas sem sentido Tudo nesse vídeo mesmo, viu? Ó, deixa eu digitar aqui Bandeira do Vietnã Duas Vermelho e amarelo Aqui, ó Quantas estrelas existem no céu? Não sei, alguns bilhões Quando começou a Primeira Guerra Mundial? Ah, essa eu sei Foi no ano de 1914 Porém a data precisa Peraí 28 de julho de 1914 É... Emerson, quantos metros tem um papel higiênico? Quantos metros tem um papel higiênico? Até ela sumiu? Não sei Quando você vai mudar a cor do seu cabelo de novo? Não sei Provavelmente nas próximas férias E que cor você vai colocar? Acho que laranja Tá bom pra você? Emerson A gente se escreve junto ou separado? A gente se escreve separado A Gente Emerson Estou apaixonado pela minha avó O que devo fazer? Hã? Emerson Um olho Tá triste com o outro lado do olho Quantas horas tem um dia? 24 horas Ó, vou parar por aqui Já tô ficando irritado Essas perguntas são muito... Enfim E... Bom Se você tiver qualquer pergunta pra mim Por favor Mande Aqui embaixo Ou então no meu Twitter Hashtag Ask Emerson Que daí eu prometo Que eu vou juntar essas perguntas E vou fazer um próximo vídeo Mas por favor Tente ser um pouquinho mais... Eu não quero ofender ninguém Mas um pouquinho mais inteligente Porque essas perguntas São muito sem noção Muito difícil de responder Enfim Tô respondendo porque eu prometi Fazer esse hashtag Ask Emerson Mas olha Difícil, viu? Bom, então é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência Gente E a gente se vê No próximo vídeo Namastê, bitch Tchau 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 Tchau